Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Mulher Que Me Segue Olá a todos, meu nome é Antônio Mesa. Eu sou psicólogo há 20 anos e gostaria de compartilhar uma experiência que sinceramente me deu calafrios. Eu tive um paciente há muito tempo que vivenciou uma situação assustadora. Eu lembro-me que, nas gerações passadas, procurar um psicólogo era visto com maus olhos e as pessoas acreditavam que deveriam resolver seus próprios problemas. No entanto, nem todos os traumas podem ser superados com o tempo ou determinação. Às vezes, as feridas na mente persistem e exigem ajuda profissional. A pessoa sobre a qual estou compartilhando essa experiência é uma mulher de 50 anos que veio até mim porque acreditava estar enlouquecendo. Ela sentia que, todas as manhãs, ao sair de casa às 6 da manhã para chegar ao trabalho às 8, ela estava sendo observada. Ela usava transporte público, então não era incomum encontrar uma multidão de pessoas. Inicialmente, ela não percebia nada de anormal, mas aos poucos começou a perceber algo estranho ao seu redor. A sensação de estar sendo observada. Quando estava no ônibus, ela virava a cabeça para todos os lados procurando alguém que a estivesse encarando. No entanto, além de olhares evasivos comuns de outros passageiros, nada parecia realmente estar fora do lugar. Com o tempo, a sensação piorou. E agora, ela não experimentava apenas o desconforto quando havia muitas pessoas ao seu redor, mas também quando estava sozinha em casa. Era como se alguém, à distância, a encarasse insistentemente. O medo atingiu seu ápice quando ela viu uma mulher a observando. A primeira vez que ela a viu entre a multidão do metrô, quase teve um ataque de pânico. Ela descreveu essa mulher de cabelos negros, olhos fundos, boca entreaberta, pele pálida e um corpo tão magro que podiam ser vistos claramente os ossos do seu rosto. Aterrorizada, ela se afastou assim que a viu. Talvez se a história tivesse terminado ali, essa mulher não teria acabado na terapia comigo. Mas, incrivelmente, a situação só piorou. Por mais horrível e inacreditável que pareça, ela começou a ver a mesma mulher muitas vezes depois. Inicialmente, ela a encontrou no transporte público, mas depois a via na rua, em pé em uma esquina ou sentada na estação do ônibus. Às vezes, a mulher encarava da janela de um prédio. Cada vez, ela a sentia mais próxima. O rosto terrível da mulher a seguia até em seus sonhos. O medo que ela sentia a levou a ter ataques de pânico frequentes. Ela descreveu isso como uma das piores coisas que ela já experimentou. A gota d'água aconteceu quando ela se preparou para sair do trabalho como de costume. Ela abriu a porta da sua casa, fechou, e ao se virar, ela viu a mesma mulher do outro lado da rua, com os olhos fundos, e um olhar aterrorizante, que parecia não ter fim. Ela começou a tremer tanto que demorou um minuto para conseguir abrir a porta de sua casa novamente. Obviamente, ela não foi trabalhar naquele dia, e como não podia admitir que estava sendo perseguida por um monstro disfarçado de mulher, ela preferiu dizer que estava doente. Dias depois, ela conta que procurou a ajuda de xamãs, bruxos, policiais e outras pessoas, mas ninguém conseguiu ajudá-la completamente. Por fim, como um último recurso, seguindo a recomendação de alguém, ela decidiu visitar um psicólogo. Quando ela me contou tudo isso, a única explicação que eu podia pensar era a esquizofrenia, embora a sua idade não se encaixasse para alguém com essa condição. Eu não consegui encontrar outra explicação, então, no final, eu tive que encaminhá-la para um colega que era psiquiatra, para ele realizar o tratamento. Eu não tive mais notícias dela, mas eu tenho uma sensação estranha de que o que aconteceu com ela não é natural, de forma alguma. A paciente das cinco Saudações, Luciano e amigos do canal. Eu gostaria de permanecer anônimo. Essa história aconteceu antes da pandemia. Eu tinha uma paciente muito desesperada com sua situação e eu a chamarei de Camila. Ela me contou sobre a sua experiência em sua casa, onde vivia com o homem com quem havia se juntado recentemente. Como se pode imaginar, conhecer alguém em tão pouco tempo e permitir que ele entre em sua casa, às vezes pode não ser a melhor ideia. Acontece que o homem era abusivo e a prejudicou tanto fisicamente quanto psicologicamente por quase dois anos. Com a ajuda da sua irmã, Camila conseguiu reunir forças para expulsar o homem de sua casa, mas, naturalmente, ela precisou da ajuda da polícia, pois ele resistiu de forma violenta. À medida que os dias se passaram, o homem parou de voltar para casa e de ameaçá-la. Isso foi um grande alívio, é claro. No entanto, a situação mudou drasticamente quando o homem desapareceu de repente. Camila e sua irmã começaram a ouvir e testemunhar coisas estranhas em casa, principalmente passos. Ela disse que, principalmente, à noite, podiam ouvir alguém andando pela casa. Parecia que a pessoa estava descalça. A primeira vez que Camila ouviu isso, os passos começaram no telhado. Ela estava acordada devido à insônia, e então ela conseguiu ouvir. Parecia que alguém estava realmente andando no telhado. Ela pensou que era um ladrão e chamou a polícia, que veio imediatamente. Sua irmã acordou assustada com a campainha da casa e o som das patrulhas. Camila contou a todos o que estava acontecendo e todos procuraram o intruso, mas nem eles, nem as senhoras conseguiram encontrar nada. Nos dias seguintes, os passos continuaram. No entanto, Camila decidiu parar de chamar a polícia depois da terceira vez, com medo de que seriam desacreditadas se continuassem pedindo ajuda sem encontrar ninguém. Sua irmã confiava no juízo de Camila, mas era difícil, pois ela nunca ouvia os passos. Em uma noite, Camila foi acordada pelos sons familiares de alguém andando no telhado. Ela esperou para ver o que a pessoa faria. Era como se alguém literalmente estivesse andando no telhado. De repente, os sons pararam e nada mais aconteceu. Bastante aliviada, ela voltou a dormir, mas pouco depois, ouviu os passos novamente, mas dessa vez dentro de sua casa. Sua irmã estava em outro quarto, então a Camila estava sozinha. Aterrorizada, ela começou a gritar chamando por sua irmã. A confusão acordou sua irmã, que correu para o quarto de Camila e fechou a porta. Quando abriram a porta novamente, elas viram que a casa estava vazia. Mas o característico cheiro de cigarro e uma loção barata preenchiam o ar. Elas chamaram a polícia mais uma vez, mas ninguém foi encontrado na área. Meses depois, Camila soube que um homem que havia maltratado havia falecido e o tempo em que ele desapareceu concediram com a época em que a Camila começou a ouvir os passos dentro de casa. Ela começou a se perguntar se o espírito do homem ainda estava por lá procurando por ela, já que apenas Camila ouviu os sons que o suposto fantasma produzia. Luciano, como profissional, eu não posso ser levado pelas emoções. A história de Camila é intrigante, mas, com base em seu quadro clínico, eu concluí que ela poderia estar sofrendo de um transtorno delirante. No entanto, um detalhe que eu não consigo explicar é como ela podia sentir o aroma específico do homem que tanto a machucou em vida. De volta ao inferno. Olá a todos. Eu quero esclarecer que eu estou compartilhando essa história com muito respeito. Eu também gostaria de pedir que meu nome não fosse revelado. Um homem agendou uma consulta comigo para iniciar um longo processo de terapia. Quando o conheci, eu tive uma breve conversa com ele e presumi que a razão para sua presença era óbvia, a morte da sua esposa. No entanto, eu estava parcialmente equivocado. Ele não estava ali devido à morte da sua esposa em si, mas devido ao terrível processo que ele passou para chegar àquela terapia. A mulher, a quem eu chamarei de Lídia, sofreu um grave acidente de carro que resultou em danos cerebrais. Ela ficou em coma por quase um mês. Quando finalmente acordou, ela tinha problemas físicos e psicológicos naturais que qualquer pessoa teria após um coma. No entanto, esses problemas não apenas não desapareceram com o tempo, mas pioraram drasticamente. Quando Lídia finalmente quis falar, sua voz estava rouca e fraca. Ela acreditava firmemente que não estava mais viva e que tinha estado no inferno. Ela acreditava que sua mente ainda estava lá, mas que os médicos haviam tirado seu corpo das chamas do submundo para trazê-la de volta à Terra. Luciano, ela teve alucinações horríveis durante os poucos meses que passou entre nós. Ela afirmava que demônios a cercavam em casa e tentavam encontrar o momento perfeito para recuperar o seu corpo que havia escapado do inferno. Durante as noites, ela gritava como uma louca, afirmando que algo a puxava pelas pernas, embora, obviamente, não houvesse nada próximo a ela. Além disso, ela parou completamente de comer e teve que ser forçada a fazê-lo. Ela até fazia suas necessidades no lugar, pois nem isso ela queria fazer adequadamente. Afinal, qual a necessidade de um cadáver fazer isso? O homem me mostrou uma foto de Lídia e eu mal pude acreditar no que eu via. Se seus olhos não estivessem abertos e olhando diretamente para a câmera, eu teria pensado que ela realmente estava morta. Como você pode imaginar, essa pobre mulher morreu de verdade em pouco tempo. No entanto, uma das coisas que mais causou dano psicológico ao seu marido foi que, em seus últimos momentos, ela não parava de repetir. Eles conseguiram. Eles estão me levando de volta para o inferno. as pinturas falantes espero que todos vocês estejam bem. A experiência que eu vou contar foi transmitida por um colega durante um seminário em que participamos. Sentamos juntos e antes do início da conferência começamos a conversar sobre vários tópicos. conversamos sobre o caso mais assustador que já tivemos. Ao contrário do meu, a história dele teve um final feliz. Aconteceu com um dos seus pacientes, a quem chamaremos de Hugo. Meu colega é cético em relação a coisas paranormais. Ele sempre procurava uma explicação lógica para as informações que seu paciente lhe dava. Hugo se auto-intitulava um excêntrico colecionador de pinturas antigas que ele supostamente pendurava em todos os cantos de sua casa. Ele gostava de se vangloriar de todas as pinturas que havia adquirido, mas a verdade era que todas eram falsificações baratas que ele comprava em feiras e mercados locais. Hugo conta que tudo começou uma manhã quando ele acordou de um pesadelo especial. Ele estava correndo em uma estrada infinita enquanto ouvia uma voz repetir a todo momento. Mentiroso. Ele não sabia quanto tempo ficou nessa situação, mas a pressão psicológica o fez acordar. Hugo disse que entre o fim do sonho e o momento em que abriu os olhos, ele jurou que ouviu uma voz que não soube de onde vinha. As palavras o derrubaram. com o passar dos dias, a mesma situação se repetiu em diferentes partes da sua casa. Às vezes, quando ele caminhava em direção à cozinha, ao banheiro ou qualquer outra sala, ele ouvia uma voz sussurrando palavras como fracassado, mentiroso, idiota. depois de algum tempo, ele começou a notar que os quadros estavam falando. As pinturas em sua casa repetiam constantemente seus piores defeitos e seus maiores medos. Após passar por um psicólogo, ele percebeu que essas alucinações eram causadas por seus problemas de autoestima e seu estilo de vida insalubre. Para encurtar a história, Hugo tinha graves problemas de autoestima e tentava compensar comprando pinturas supostamente caras e exclusivas. Além disso, o álcool, a má alimentação, a falta de sono e outros fatores o levaram lentamente a esse pesadelo que ele mesmo havia criado. No entanto, ele disse que não apenas continuou ouvindo as pinturas falando, mas agora também podia ver como elas os observavam. Ele disse que conseguia sentir os olhares acusatórios daquelas imagens até quando estava em outro cômodo e quando ele ficava na sala junto com aqueles quadros era como se ele houvesse cometido algum crime e estivesse sentado em um tribunal de um júri sentindo o ódio das pessoas ao seu redor. Ele, que mal se alimentava, passou a comer ainda menos, passou a exagerar na bebida e uma noite ele se recusou a entrar em casa com medo daquelas imagens e passou a noite na rua onde levou chuva e passou muito frio. Ele se recusava a permanecer na casa depois do anoitecer e começou a passar as noites ao relento embaixo da marquise de uma loja que ficava em frente à sua casa. Ele não conseguia mais trabalhar e dizia que todas as vezes que tentava entrar em casa ele olhava pela janela e via a imagem de uma pessoa o observando com um olhar cheio de ódio. Meu amigo conta que caminhando pela rua encontrou o Hugo totalmente desorientado pedindo dinheiro as pessoas na rua agindo como um mendigo com as roupas sujas e totalmente tomado por alucinações. Ele conseguiu resgatá-lo e levá-lo para uma clínica onde pôde tratá-lo de forma adequada e após uma terapia intensa Hugo finalmente se livrou dos quadros e voltou a viver uma vida normal. Você nunca será esquecida. Olá Luciano meu nome é Roberto e eu trago a vocês um caso que eu mesmo vivenciei pois ele se passou na minha família. Minha mãe começou a sofrer com sintomas do Alzheimer a partir dos 65 anos A doença havia se manifestado anos antes mas nós conseguimos a manter controlada por algum tempo. O quadro dela começou a se agravar dentro de algum tempo e aos 70 anos ela começou a não ter controle sobre suas emoções. Ela chegou ao ponto de não se lembrar do próprio nome e nem do rosto dos filhos. Luciano meu pai havia falecido há quase 10 anos e minha mãe constantemente perguntava por ele. Ela dizia coisas como ligue para o seu pai e peça para ele me trazer um bolo de fubá. Coisas do cotidiano dos dois e às vezes ela falava coisas sobre quando eles ainda eram namorados e até planos para o casamento dos dois que na cabeça dela ainda não havia acontecido. Foi um período de muito sofrimento para eu e meus irmãos. Nesses casos toda a família acaba envolvida e nós achamos por bem mantê-la em uma clínica pois lá ela seria bem tratada e estaria cercada de enfermeiros e médicos. A essa altura nós já havíamos sido avisados que o quadro dela era irreversível. Luciano eu quando saía do trabalho ia todos os dias religiosamente todos os dias vê-la na clínica. Eu ficava cerca de meia hora lá com ela. Algumas vezes ela me reconhecia e perguntava pelo meu filho. Outras vezes ela perguntava pelos meus irmãos. Outras vezes queria saber onde estava o meu pai. Depois de um tempo ela passou a não me reconhecer mais. Depois passou a achar que eu era um enfermeiro e depois de um tempo ela parou de se comunicar. Ela ficava apenas olhando pela janela e nem parecia se dar conta de que eu estava ali. Mesmo nesse período especialmente difícil eu não deixei de ir vê-la. Eu ficava lá sentado contando a ela como havia sido meu dia, como meu filho estava indo na escola, eu falava sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo, sobre a pandemia e tudo mais. Eu sentia que eu deveria estar lá para que ela não se esquecesse totalmente de que ela tinha uma família que a amava e que estava fazendo de tudo para manter a conexão dela com a gente. Ela poderia não estar junto da gente fisicamente, mas eu queria que ela soubesse que ela era parte integrante da nossa vida e que todos a amavam e sentiam sua falta. Então, ela passou a dormir profundamente por dias. Eu ficava lá, segurava a mão dela e dizia sempre que eu estava ali. Então, eu não sei por que eu começava a falar sobre as coisas que se passavam na família, mesmo sabendo que ela não estava mais me ouvindo. uma pessoa da família chegou até me perguntar certa vez por que eu continuava indo lá se ela nem sabia mais quem eu era. Então, eu disse ela se esqueceu de mim, mas eu nunca vou me esquecer dela. E foi assim até o fim. Quem tem caso de Alzheimer na família sabe o quanto essa passagem é dolorosa, triste e traumática. eu sofri muito, mas quando ela partiu, eu tive a sensação de que ela estava se libertando daquele corpo que mais parecia uma prisão. O que a minha mãe representava estava muito além daquele corpo deteriorado. Ela precisou deixar aquele corpo para ser livre novamente. Então, ainda tentando me conformar com a sua partida, eu estava no meu quarto dormindo quando eu fui despertado com a sensação de que havia alguém segurando a minha mão. Antes que alguém pense, não, eu não estava dormindo. Aquele toque que eu senti me despertou como se eu tivesse recebido uma descarga elétrica. Além daquela sensação, veio junto o perfume de alfazema que a minha mãe adorava. Luciano, eu infelizmente não a vi. eu inclusive fechei os olhos com medo de afastar aquela presença se eu tentasse algum tipo de contato mais amplo. Eu apenas fiquei ali respirando aquele perfume e sentindo aquela mão macia segurando a minha. Quando eu comecei a chorar, eu senti aquela mão deslizando pelo meu rosto. Eu fui envolvido por um sentimento de amor, de paz, de gratidão. Era algo como um carinho na minha alma. Eu não precisava de uma visão palpável ou de alguma prova física de que a minha mãezinha estava ali comigo, pois eu sei, e Deus também, pois se isso aconteceu, foi com a permissão dele, que era ela quem estava ali. Podem me chamar de louco, de mentiroso, ou dizer que eu havia imaginado tudo aquilo, mas eu senti quando seus lábios tocaram a minha testa. Nesse momento eu disse baixinho, eu vou sempre te amar, minha rainha. E então aquele perfume foi aos poucos desaparecendo, e eu senti aquela presença ir embora. Depois desse acontecimento, eu nunca mais chorei de tristeza. Minha mãe se tornou uma lembrança feliz, e eu comecei a encarar aqueles momentos difíceis que eu vivi enquanto ela estava na clínica, como um período em que eu e ela ficamos ainda mais conectados. Dias depois, eu fui ao cemitério visitar o seu túmulo, e deixei lá uma placa de mármore que eu mandei fazer com sua foto, e uma frase, mãe, você nunca será esquecida. anos de foi a vez que antes